MÚSICA 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 Se a gente ama, ninguém tem nada com isso Se a gente beija, é porque a gente quer beijar O nosso amor tem cheiro de quero mais Pra onde você vai, ruxinho vai atrás É o bicho comendo outra, é o bicho comendo outra É o nosso amor É o bicho comendo outra, é o bicho comendo outra É o nosso amor Quem quiser pagar pra ver, vai lá na África Os animais se caçam todo dia É o leopardo querendo comer o gado É o leão correndo atrás do veado Corre veado, veado no mato é bicho corredor Se liga É um bicho comendo outra, é um bicho comendo outra É um bicho comendo outra, é o nosso amor É um bicho comendo outra, é um bicho comendo outra É um bicho comendo outra, é o nosso amor Que maravilha, gente! Ela é sofista mesmo.